O que é isso? Cara, estamos com um episódio especial, o Retorno aqui, pô, muito legal pra gente, né? Um cara que o nosso canal pessoal ama, cara, muito comentário. Estamos na presente especial do doutor Alex Alves, tudo bom, doutor? Pô, eu estou muito feliz aqui, cara, até chegar em Paracambia de novo, né? O Retorno é forte, cara, virou Highland, hein? Highland, hein? Highland, o negócio é certo. E hoje pra chegar aqui foi com emoção, cara, foi com emoção. Então o negócio tá certo, sinal de que promete, né? Mas estamos aqui, vamos fazer a entrega aí, vamos transbordar aqui na vida da galera. Obrigado aí, doutor, pelo Retorno. Muita galera ficou com dúvida, cara, aí vários comentários na série. Pô, podia ter tido um maior papo e tal. Mas a dúvida é o quê? Se faz sexo selvagem, se não faz? Mas vou te falar, tem. Não, não, eu acredito, cara, acredito, acredito. Do jeito que a garotada tá correndo de sexo, cara, o negócio tá sério, cara. Inclusive, a gente podia lançar uma campanha, né? Levantar a mulherada que quer casar, os homens, a gente faz um casamento coletivo, cara. Vamos promover um encontro, né? Mais é menos, é isso ou é menos que é mais. Mais ou menos. Mais ou menos, meu Deus. Meu Deus. Aqui é o mais ou menos. Aqui é o mais ou menos, é forte, cara. Mais ou menos. Mais ou menos, é forte, cara. Mas tem que casar essa garotada, cara. Tem que casar essa garotada. Vamos arrumar um casamento aí, cara. Ô, Litor, você acha que essa questão da garotada tá fraca aí na borrachada, isso... Tá fraca na borrachada. Tá fracou de fraca no doutor, cara. Isso tá sendo... É de uma dessa. Digamos assim, tá manipulando a juventude pra ser desse jeito? Ou isso... É, olha só. Nós estamos aí numa discussão, né? Se o cara é ou não é, ou se a menina é ou não é, né? Então, isso já tá ganhando proporções globais, né? Global, né? A OMS já entrou nessa discussão, né? E já estão querendo que as crianças com 3 anos, elas já se masturbem, né? E aos 6 anos, a escola tem um espaço pra eles poderem se tocar, né? E se descobrirem sexualmente. Tá desse jeito. Isso é orientação que já já vai estar em andamento aqui no Brasil, dentro da estrutura do MEC, né? Nós temos um problema agora que se abriu, né? Em São Paulo. O governador de São Paulo não aceitou, né? O material do MEC e estabeleceu, né? Um material próprio, né? Para a rede de ensino de São Paulo. Então, São Paulo não está trabalhando com a orientação, né? Do MEC. Então, você vê que a coisa está começando a ficar bem estreita. O caminho vai ficar bem estreito nesse sentido, né? E pai e mãe, hoje, já não tem mais a posse dos seus filhos, né? A versão nova, global, é que as crianças são do Estado. Nós estamos vivendo um retorno à Grécia antiga, né? A Grécia era dessa maneira, lembra disso? Então, a criança não pertencia aos pais. Ela era um produto do Estado. Então, isso já, já vai começar aqui no Brasil com força. Eu falei brincando aqui, óbvio. Mas isso acontece em alguns países. Por exemplo, no Japão, tem muito jovem que não tem interesse em sexo. É negócio de pegar boneco, de ter relacionamento virtual. O doutor também fala que a idade inventou de não querer sexo. Falou de uma forma distraída. Mas isso é ruim, pô. Isso reflete. E é uma agenda perigosa, concorda? O que acontece é o seguinte, se você pensar, né? A alimentação de vocês não tem pé de galinha nem mocotó. Meu Deus! Não tem. Então, vocês estão comendo a alimentação transgênica, né? Então, isso, meu irmão, já arrebentou com vocês. Arrebentou, né? Nós temos hoje a maioria dos homens e mulheres com baixa na vitamina D3 e com baixa na testosterona. Isso está acontecendo. Então, o resultado disso é o quê? O indivíduo, ele começa a se desorganizar a nível bioquímico, né? E o nível de interesse tecnológico ocupa o espaço presencial. Então, de maneira bem simples, é mais fácil se masturbar usando a pornografia, ok? Do que você está diante de uma parceira ou de um parceiro que vai exigir de você um posicionamento, uma atenção, um carinho, um jeito de tocar o piano. Meu Deus! Não tem pianista, tá certo? E não tem escola para ensinar a galera a tocar piano. Então, a mulher demanda, o cara não entrega. A grande verdade é essa, ele não está entregando, né? E o resultado disso é o quê? A mulher com a síndrome larga a ticha, subindo pela parede, né? O que tem de mulher subindo pela parede é um absurdo, cara. E aí, o que elas vão buscar? Vão buscar pornografia virtual, coisa que não acontecia, né? Pornografia era uma coisa muito masculina, né? Na minha época era muito masculina. Dificilmente você pegava uma mulher viciada em pornografia. Hoje, você vai encontrar um monte de mulher usando pornografia, usando os acessórios sexuais, se masturbando, porque o homem não dá conta. O homem não dá conta da necessidade da mulher atual. A grande verdade é essa. Ela foi para o mercado de trabalho, ela teve uma carga de adrenalina maior, e ela encontra no sexo uma maneira de fazer o quê? A descarga, que era um atributo muito masculino. Se você lembrar, a minha geração funcionava muito assim. O pessoal via o sexo como um processo de descarga, de relaxamento, né? E a mulher entrou nessa vibe. E o homem não está pronto para poder satisfazer essa mulher. A grande verdade é essa. É comum hoje a gente ver mulheres velhas, velhas, né? Mulheres idosas, idosas, mulheres maduras, maduras, com jovens, com jovens, né? E o inverso, homens também agora maduros com jovens. É muito comum hoje. Hoje você pega uma pessoa de 50 anos fácil com uma de 20 anos. Uma coisa que não era comum. Se você retroceder há três décadas atrás, não funcionava assim. Não funcionava. Então você tem uma inversão, né? Então a mulher está buscando um homem mais seguro, mais definido, mais equilibrado. E também o homem acaba procurando uma mulher com mais capacidade. Nós tivemos um problema em São Paulo. Vocês acompanharam que no envolvimento desse, um jovem, deve ter uns 18, 19 anos, acabou assassinando a mulher de 50 e poucos anos. Nós tivemos um rapaz aqui no Rio também que surtou. Aquela que enterrou de barra. Aquela da questão Grace, tu viu? Sim, lembro. Foi aquele que enterrou no próprio quintal dela. Isso, é isso aí. Então você vê que as pessoas estão ficando muito vulneráveis nessa busca pela satisfação, ainda no nível presencial, sem os golpes que estão acontecendo na internet em relação ao sexo virtual, né? Porque aí a pessoa acaba se expondo, ela faz o nudes, ela pratica o sexo, a outra parte vai lá, grava aquilo, né? E depois chantageia, né? Eu já atendi alguns casos assim, de pessoas que foram chantageadas e chegaram a perder 30, 40, 50 mil reais nessas chantagens, porque agora não queria se expor publicamente. Olha só. Você acha que também pode ter um movimento também, que antigamente era difícil, se ter sexo ou pessoa, ou casava, se você seguisse o modo tradicional, ou era meio complicado você ter relacionamento, até teria, até tinha relacionamentos casuais ali. Mas hoje tá muito fácil, né? De certa forma. Hoje é fácil encontrar sexo, tanto a mulher, tanto o cara ser homem, tanto o cara ser novo, o cara ser mais velho. Isso pode facilitar um pouco também? É, você não tem mais aquela regra, né? Do segundo, terceiro encontro, né? Exatamente. Hoje, no primeiro encontro, a galera já tá indo para os finalmente da força. E se você não fizer, você é careta ainda, né? É isso aí. E aí o que acontece, né? Por que que tá acontecendo dessa maneira, né? A gente tem que entender que nós estamos numa sociedade ansiogênica, né? Mais de 80% de nós sofre de ansiedade. Então as pessoas querem o alívio imediato. Elas querem o prazer imediato. Por isso, né? O estado de drogadição, o estado de prostituição, o uso da medicação tarja preta, não é isso? Então você vê, as pessoas vão procurando coisas para se entorpecer. E aí o sexo se torna uma compulsão por um quadro de adicção. Então você tem muitas pessoas adictas e que elas vão usar o sexo de uma maneira compulsiva. Eu já tratei de caso da pessoa fazer, né? Três vezes ao dia com o parceiro e ainda terminar a noite se machubando. Isso é normal? Não, não é normal. Normal é fazer sexo duas a três vezes por semana e, se possível, um deles selvagem. Isso é normal, né? Que aí a pessoa quebrou aquela questão do usual, não é quebrar a casa nem o parceiro, né? É quebrar o usual. É sair daquela coisa da monotonia, né? É se permitir viver uma experiência realmente de entrega, né? E fazer algo diferente ali, que não é apologia ao sexo anal, né? Porque lá eu já expliquei em um dos podcasts que nós temos o problema da ruptura, né? Da bendita da mucosa anal com a infecção agora das bactérias que vai na direção do bendito do coração. Então nós vamos ter pessoas com problemas, né? No coração por causa da prática do sexo anal, né? É muito importante, quem tem esse tipo de prática, fazer o acompanhamento com o cardiologista, fazer uma investigação para ver se já não está iniciando o processo de infecção no coração, que pode levar, inclusive, à morte em cima disso. Tá certo? Então isso é muito... Obrigado aí. Ó, gente, o negócio hoje vai ficar pequeno aqui, hein? Ó, só coisa saudável, hein? Só coisa saudável. Os caras estão querendo mesmo que eu prolongue a minha existência. Meu Deus, me ajuda, meu povo. Tem que ter alguma coisa fit aqui nessa região, senão ela. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá certo? Mas vamos lá, então, a parada. Então, na realidade, o que você tem, né? É as pessoas se distanciando daquilo que seria o conceito do natural, tendendo a uma ação de perversão, tá certo? De perversão, e aí não entra a questão do sexo anal como algo pervertido. Mas o fato da dominação, do machucar, do causar dor, do causar sofrimento, entendeu? Que é a questão do BDSM, né? Então, a pessoa tem o dominador, tem o dominado, né? Alguém faz o outro sentir dor, sente prazer por isso, o outro sente prazer porque está doendo. Então, fica uma coisa bem patológica. Então, nós temos uma sociedade muito patológica. Essa que é a grande verdade nesse início de século XXI, né? Nós temos que pontuar que nós estamos saindo de um século XX bem problemático, né? Muito problemático. O século XX foi muito problemático pra humanidade. Nós tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial. Tivemos o ataque atômico, né? Um genocídio, o americano, né? Tirou do ar, da vida, 200 mil almas em frações de minutos. Isso nunca tinha acontecido na história humana. Aí os caras me criam, né? O bendito do relógio do apocalipse. Aí agora nós estamos a 90 segundos do fim da existência humana, segundo esse bendito relógio, ok? Por causa da bendita Guerra da Ucrânia, por causa do climaço entre OTAN, Estados Unidos e a própria União Soviética, China e os seus aliados. Então, você observa que o planeta está numa grande desordem. E no meio dessa desordem toda, a gente ainda tem o sexo como sendo mais um elemento complicador, porque o objetivo é parar a sexualidade humana. Então, você vê, se a gente pensar em liberdade sexual, nós vamos datar isso de 60 para cá. É isso? Eu já nasci dentro desse conceito de liberdade. Aí veio em 80 o HIV. Na década de 80 veio o HIV. O HIV deu aquela meia trava, meia trava. Hoje nós devemos ter mais de 2 milhões de pessoas contaminadas com HIV que não sabem. Vocês têm visto campanha sobre o HIV? Claro. Não, não tem, não tem. E as pessoas estão fazendo o sexo sem responsabilidade. Então, é muito comum hoje a gente pegar pessoas contaminadas, contaminando até a manifestação do vírus. Porque ele é um soro positivo, ele está passando, está passando, está passando. E na realidade, quando vem à tona, é um estrago. Eu já atendi vários casos assim, inclusive, de pessoas que na sua primeira relação sexual contraíram o HIV e contraíram outros o HPV, que é outro problema também. Como está aumentando agora o caso do cancro de novo, está voltando, gonorreia. Coisas que estavam bem, dizer, abolidas. E de repente, tudo isso volta com muita força. Por quê? Porque as pessoas não estão atentas ao risco de uma sexualidade que ela tende à promiscuidade. Então, eu encontrei você e a gente se interessou um pelo outro e a gente vai fazer a Vera. Resultado, ou você ou eu, já estamos trazendo uma carga viral, já estamos com um nível de contaminação. Resultado, vai haver uma transferência. As pessoas estão se envolvendo e transferindo as DSTs, que não há um trabalho de conscientização e não há um trabalho no sentido de prevenir e de tratar para a gente diminuir a propagação disso. Você vê que a gente gastou uma grana absurda com o cara de UAM. E se você pegar o dano do cara de UAM diante do dano das DSTs, o cara de UAM não fez nada. E quanto dinheiro foi colocado no cara em cima disso? E por que que apareceu numa velocidade incrível a solução das abelhinhas? E por que que nós não conseguimos ainda resolver o HIV? Tu já parou para pensar nisso? Porque isso está diretamente ligado a um processo que tem como intenção parar o conceito da sexualidade biológica e transformá-la numa sexualidade tecnológica. Você parar o nascimento de crianças biológicas. Você está com o neném, não é isso? Sim. Já está o quê? Seis meses lá já? Quatro, quatro meses. Quatro meses aí, você vê. Quatro, passou rápido, né? Quatro meses, quatro meses aí, tu vê. Você, ele é um ser em extinção, não é isso? Ele é um ser em extinção, porque é analógico, biológico. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque a gente estava, esses dias a gente teve conversa aqui com dois geopolíticos, o Tiago Feitosa e o Zé Bona, depois que quem quiser assistir lá, a gente comentou sobre uma possível extinção da raça humana ser uma guerra. O senhor acredita nisso? Por quê? O Tiago estava falando que a gente tem a tendência do filho zero. Os nossos avós tiveram uma quantidade de filho. Sim. Os nossos pais já diminuíram essa quantidade de filho. E a nossa geração, já, quem não quer, a maioria dos nossos amigos nem tem filho, na verdade, nem quer ter. Sim. Então a gente está caminhando para uma extinção da raça humana? Com certeza. E eu até estava falando com um grupo, né? A minha estimativa aí é no máximo 50 anos. Porque se você pensar, né? Nós já estamos com os híbridos. Nós já estamos com os modificados geneticamente. E nós vamos começar a produzir a garotada por laboratório, de fato, com força. A gente já faz isso, né? Mas Israel mesmo surpreendeu o mundo manipulando a célula-tronco, né? E fazendo a produção de um embrião humano sem a utilização do espermatozoide do óvulo. Resultado, clone. É isso? Clone. Então ele já tem condição de clonar. E Israel clona. Israel surpreendeu a gente também produzindo aquela bendita 3D, né? Impressora 3D. Fazendo carne sintética e órgãos sintéticos que funcionam. Fizeram o transplante de um coração. Eu pensei até que o coração do Faustão ia vir de lá. Não entendi por que pegaram o coração do Tupiniquim, né? Ele podia ter pego o coração melhorado, né? E aí está rolando uma celema. Se esse coração veio com problema, não veio com problema. Está rolando na internet aí um monte de coisa. Dizendo que agora o próximo coração, né? Se verdade ou não, não pode ter a contaminação, né? Das abelhinhas. Então você vê que os não abelhados agora poderão ser caçados para se transformar em doadores. Será que isso é verdade ou é mentira? Fato ou é fake? A verdade, não. A coisa é grave. Nós tivemos aquele encontro em Davos que os pilotos, para operar lá, não poderiam ter sido abelhados. Olha só. Por que que os caras dos jatinhos não queriam pilotos abelhados? E eu vou para a Europa com um piloto abelhado que vai, né? Agora conduzir o voo por 12 horas até Portugal. Só a misericórdia. E a galera que vai para Dubai, né? Pega lá 16 horas, o pessoal que vai para a China 24 horas com um monte de cara abelhado. E agora? Complicado. Não, não. Você vê, quem está dando conta disso? Então você vê que há um silenciar, né? Até que você vê que a gente está tratando disso, né? Bem codificado para o canal continuar rodando, eu continuar rodando, vocês rodando. Só Deus, cara. Então você imagina por quanto tempo a resistência humana vai ter que ser estabelecida para a gente poder fazer essa travessia e garantir um pequeno grupo de seres humanos analógicos e biológicos. Porque é o teu garoto, só as minhas netas, né? Por exemplo, se ninguém pediu o teu garoto em casamento, eu já estou pedindo. Ela é menina, meu Deus, então vai ter que entrar na fila com as minhas. Temos que encontrar os garotos para casar, cara. Olha só. E tu tem que acompanhar o garoto. Tu tem que ver o que ele está comendo, o que ele está bebendo, qual é o tipo de escola da vida que ele vai ter. Então você imagina que a gente vai retroceder 200 anos no sentido de escolha com quem a tua filha ou as minhas netas vão casar. Olha o que você é sério. Vou fazer uma pergunta, doutor. Você acredita também que vai ter uma certa... um certo tipo de pessoas que vão ter essa imortalidade? Por conta disso aí, de tudo que você está falando sobre criação de órgãos, de você poder fazer a manutenção do corpo humano. Essa questão que a gente comentou também sobre o cara ter uma certa idade, conseguir regredir o corpo dele, retornar. Então a galera que tiver um poder monetário legal, ele pode ficar vivendo ali e só botando esses órgãos aí no corpo dele, né? Olha só. Vamos pensar na questão... Eu vou usar... Eu vou mudar o termo, né? Ele tem D e eu vou botar o P. A, P ou Cromo. Para a gente não ter problema. Quem está nos ouvindo, coloque no P ou D, né? O A, P no Cromo. Né? Então, esse camarada, ele precisa de matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Bebês. Embriões humanos. Então isso gera a demanda por uma indústria que tenha como matéria-prima o aborto. Ok? Porque esses embriões, esses bebês, eles vão ser usados pela farmacologia para produzir, agora, itens de anti-envelhecimento e de rejuvenescimento. Inclusive, nós já temos algumas indústrias, eu não vou citar aqui, senão vai dar bem ruim, que elas já utilizam isso especificado. Ok? Em cima de embriões humanos. Então, os caras já estão trabalhando de maneira bem aberta, em cima desse processo. Então, está sendo desvinculado o conceito da vida em função da manutenção de quem está vivo. Ok? E que pode pagar por isso. E pagar caro, né? Nós temos um caso aí de um milionário aí, que ele pega o sangue do filho. Vocês devem ter acompanhado isso. O cara, o cara, né? Ele teve um filho para ser doador de sangue para ele. Ele é um vampiro, isso é um vampirismo. Ele está praticando um vampirismo, né? E está todo mundo achando lindo. Todo mundo achando lindo em cima disso. Mas nós também temos o cara que era o dono da maior rede de televisão do país, que ele ia, periodicamente, à França para trocar o sangue dele todo. Vocês sabiam disso? O sangue dele era trocado, anualmente era trocado. Está certo? Por isso ele chegou na longevidade que ele chegou, porque o sangue dele era trocado. Está certo? Então, você imagina que o que nós temos para agora? Nós temos agora, né? Dois grupos, né? O grupo do sem noção, que é a maior parte da população, e um grupo que só tem intenção. Olha só. E o grupo que só tem intenção, ele vai usar o sem noção como matéria-prima. Se você olhar o avanço da inteligência artificial, o avanço da robótica, ele tem como objetivo rápido eliminar a demanda das classes C, D e E. Você não precisa mais dessas classes. A partir de 2030, C, D e E estão totalmente descartáveis. Porque o robô vai fazer tudo, que é operacional e inteligência artificial. Então, você vai precisar de C, D e E para quê? Eu postei no meu Instagram lá uma fábrica totalmente automatizada, de montagem de carro, totalmente automatizada. E os robôs que estavam fazendo a operação foram montados por robôs, inclusive. Compreendeu? Então, você imagina o que nós temos para os próximos 5, 10 anos em relação à humanidade. Você tem uma mudança brutal. Recentemente, um dos cabeções de TI do mundo, um bilionário, o cara chegou e falou, daqui a 5 anos o mundo que vocês conhecem não vai mais existir. 2028. E eu, particularmente, acredito nisso. Pelo andar das coisas, pela velocidade que as coisas estão tomando, a gente está observando que o quê? As empresas de grande porte estão demitindo. As empresas de médio porte estão demitindo. Empresas de pequeno porte estão substituindo seus colaboradores por soluções automatizadas. Ok? Então, isso vai gerar uma grande massa de pessoas disponíveis. Para quê? Meu entendimento, para o abate. Não é isso? Porque, como é que você vai manter 100 milhões de pessoas desempregadas? Como é que essa conta fecha? É uma pergunta de renda básica universal, né? Os bilionários falam isso. E aí, você imagina que estão tentando reescrever o conceito do Éden, onde, na visão pouco inteligente, o homem não precisava trabalhar, porque não lê Bíblia, né? Lá dizia que ele tinha que guardar, que ele tinha que vigiar, ele tinha que cuidar, ele tinha que trabalhar. Havia um trabalho para ele poder fazer ali. Mas, de fato, a ideia é fazer o quê? Deixar o pessoal no ócio. Para isso, vão liberar as drogas, para dar conta do ócio, né? Porque aí você vai ficar o quê? Doidão. E doidão, você vai perceber o tempo passar? Não. Ok? Você vai prestar atenção que está comendo farinha de inseto? Não. Você vai pensar que a tua vida não tem sentido? Não. E no momento de sobriedade, o que é que você faz? Você mergulha numa depressão profunda, faz um pânico e tende a querer sair do planeta. Então, esse é o cenário apocalíptico que se apresenta nos próximos cinco anos. Já está em curso. Fala do Daniel Mastral, quando ele falou de 2030, achei que é a mesma coisa que o Daniel Mastral falou. É, eu fiz live com ele anteontem, né? O Daniel me convidou, nós fizemos uma live de 2 horas e 20, cara. A live, eu explicando todas essas coisas, porque ele é bem convergente a muito do que eu venho dizendo, né? E nós já marcamos uma próxima live para 7 de novembro. Vamos estar juntos de novo. Ele me convidou de novo para falar sobre Quântica Fé e falar sobre Crendice. Foi no Instagram? Foi no Instagram e estão puxando para o YouTube agora. Parece que vão conseguir botar lá no YouTube em cima disso aí. Mas ele vem nessa pegada há um tempo sobre isso, vem sofrendo as consequências disso, inclusive, né? Dentro do processo, todo mundo já conhece os infortunios que ele vem passando. Então, a coisa é muito grave, né? Então, você imagina que quem está atento, quem acordou, né? Se não tiver a cabeça muito centrada, você tende a ir para a zona do desequilíbrio, né? Essa questão do Daniel Mastral, que eu assisti um corte dele agora, que ele foi num podcast, no Inteligência, ele comentou sobre o dia 31 de outubro. Isso. O que vai ocorrer nesse dia? É fato? É... É fato. É fato. É fato. Você vai ter, pela primeira vez, todas as linhas ocultistas estabelecendo agora uma invocação no mesmo tempo, ok? Com os fusos horários diferentes em todo o planeta. Entendeu? É uma convocação. Vai abrir o meio que um portal. É, é. É. Não é meio que um portal, não. É um portal. É um portal de invocação, né? Porque você imagina o seguinte. Jesus não falou que se nós estivermos reunidos, o nome dele vai estar presente? Dois ou três? Agora você imagina, né? Nós estamos falando de milhares de praticantes de todas as linhas ocultistas, simultaneamente fazendo uma invocação. Mas por que essa data, doutor? Porque, na realidade, ela marca aí várias coisas na história da humanidade, né? Vamos falar do lado cristão, a Reforma Luterana. É isso, né? A Reforma Protestante, ela é justamente no bendito 31 de outubro, né? Mas você também tem dentro dessa data aí, né? A abertura agora histórica do mundo espiritual, né? Tanto é fato que o pessoal comemora o Halloween, né? O Halloween é em cima disso. Eu até fiquei surpreendido, né? No shopping que eu tenho clínica, aqui no Rio de Janeiro, o Dia das Crianças está estampado o culto a Halloween. O que que tem a ver o 12 de outubro com o Halloween? Nada. Mas já trouxeram pra dentro do ambiente infantil o conceito do Halloween. Então, isso está sendo empurrado, goela abaixo, né? Eu olhei, né? Tomei um susto, tô ainda processando pra falar com a administração, com a área de marketing, pra perguntar pros caras de onde é que eles tiraram essa ideia. Mas fato é que os caras já tiraram. Então, se você chegar onde eu trabalho lá, você vai ver estampado, né? O processo do Halloween já no 12 de outubro das crianças. Ok. Se o cara ainda tivesse colocado a parecida, eu até ia entender porque é a padureira do Brasil, toda essa parada. Mas não. Os caras trouxeram o conceito do Halloween pro 12 de outubro. Ou seja, eles já empurraram a parecida de lado e colocaram agora, de fato, né? A ação dos druidas, dos celtas em céu aberto, né? Porque o conceito de bruxa e bruxa, isso vem pra nós a partir dos druidas, né? E dos celtas, na questão dos magos, dos feiticeiros, que já estão de novo em operação na Europa, né? Já voltou os cultos, já voltaram, como voltou o culto na Índia de Cali. Coincidência ou não, né? Esse culto volta no período de pandemia. Coincidência ou não, a Índia tem um índice de mortalidade pequenino, por conta do amiguinho de Juan. Coincidência ou não, nós temos um amiguinho novo que está querendo sair da Índia pra passear pelo mundo. Será que é coincidência? Os dois países mais populosos do mundo geraram amiguinhos pra passear pelo planeta? Complicado. Mas esse dia, essa abertura desse portal, o que implicaria nas nossas vidas? Você vai ter um mundo até lá e outro depois disso. Compreendeu? Porque você imagina um estágio de legalidade total, né? Você hoje tem um cristianismo combalido, né? Combalido, né? Nós não temos ato de humilhação, não está acontecendo isso no Brasil, não está acontecendo isso na Europa, não está acontecendo na América do Norte, Oceania, nem no Oriente, nem na África, né? Talvez eu seja um dos poucos que vem falando sobre isso, inclusive nessa conversa com o Daniel, eu falei com ele, pô, Daniel, começa a falar, cara, que tem que fazer ato de humilhação, cara. As pessoas têm que entender a gravidade do que nós estamos enfrentando, ok? Porque a fé, ela está sendo extinguida, observa isso, né? Você já não ora mais, você já não lê a Bíblia mais, você está perdendo a conexão com o Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo, ele diz algo muito incrível, né? Ele diz o seguinte, olha, cuidado para você não entristecer o Espírito Santo, ok? Se você entristecer o Espírito Santo, babou, porque somente ele tem a capacidade de te constranger, ok? Eu posso ser o cara mais eloquente do mundo, você vai ficar rindo na minha cara, tu vai achar graça, eu não vou conseguir te sensibilizar. O cara que sensibiliza, historicamente, é o Espírito Santo. Se você entristecer o Espírito Santo, você vai ter um padrão ético, moral, deturpado, distorcido, e vai, de boa, surfar na bendita da onda, porque não tem nada que agora diga para você que o que você está fazendo está errado. Então, exemplo, você vai entrar na casa do teu vizinho, vai pegar a filha dele, vai pegar a mulher dele, e tu vai achar que está normal, ou vice-versa. O cara invade a tua casa, e você não vai poder fazer nada, e ele vai poder fazer tudo. E se você fizer alguma coisa, você vai ser indiciado, porque você agora agrediu quem invadiu a tua casa. Esse é o cenário babilônico, esse é o cenário bárbaro, esse é o cenário, vamos botar aí, dos sumedros, que está começando a emergir, o paganismo. Então, a cultura pagã, e até se vocês querem sobreviver a esse século, é muito legal estudar sobre o paganismo, porque aí você vai entender a regra do jogo, que não é de quatro linhas. Porque eu também não sei quem botou isso na cabeça dos caras, que era um jogo de quatro linhas. Isso nunca foi jogo de quatro linhas, meu irmão. Essa parada está acontecendo nas camadas celestiais. E está sendo liberado, autorizado, pelo próprio Deus, que essa agenda aconteça. Porque, biblicamente, ela tem que acontecer. Entendi. O pastor, falando nisso também, essa questão de objetos, de simbologia no geral, isso influencia, por exemplo, eu vi lá nos comentários do teu vídeo, pessoas falando em questões de quadros em casa, espelhos, que isso também poderia ser abertura de portais para outros mundos. Isso é verdade? Vamos lá, para vocês entenderem bem isso. O mundo espiritual fez o mundo natural, sim ou não? Sim. Ok. Então, tudo que existe aqui, ele tem uma carga espiritual, acreditando você ou não. Exemplo, eu não acredito que existe ar. Isso não vai impedir a existência dele. Eu não acredito que 70% do que eu respiro é gás hélio. Não é oxigênio. Tu só respira 30. Então, o fato de você ignorar que você respira mais hélio do que oxigênio, não elimina a combinação. Está certo? Eu não acredito que H2O é água. Duas moléculas de hidrogênio, né? E a molécula do oxigênio dentro da parada, né? Quando junta isso, eu faço água. Eu não acredito nisso. Isso não impede isso de estar acontecendo. Então, o mundo espiritual é desse jeito. E talvez o fato de Deus ter me permitido ser um cientista muito cedo, com a mente científica, isso me deu muita tranquilidade no entendimento de muita coisa complexa, né? Eu vi que era mais simples do que eu pensava a situação. Então, na realidade, quando você vai lá e pega um determinado símbolo, ele traz nele uma carga energética. E vamos dar um nome para isso. Quântica, né? Vai estar trazendo uma carga energética. Vibracional. Vibracional. E aí, isso envolve tudo. Exemplo, né? A pessoa que preparou a pizza. Se ela preparou a pizza e ela estava com ressentimento, com rancor, com mágoa, com amargura, com culpa, se ela estava negativada, as mãozinhas mandaram isso para a pizza. Quando você comer isso, isso vai te fazer bem ou mal? Mal. 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 Você vai se sentir estufado, o teu organismo vai reagir com dificuldade na digestão, porque isso foi processado por alguém que energeticamente estava o quê? Negativado. A coisa chega ao ponto que no Japão, o trabalhar com alimento é considerado uma ação sacerdotal. Sabia disso? Não. Eles não deixam as mulheres, inclusive, prepararem os alimentos para servir as pessoas. Normalmente são os homens que processam isso lá, ok? Justamente por causa dos estágios emocionais que a mulher passa e que isso vai interferir agora naquele alimento, olha só a visão dos caras, que as pessoas vão consumir, ok? Por isso que, historicamente, os grandes chefes sempre eram quem? Homens. Já reparou isso? Hoje, a culinária foi invadida mundialmente pela figura feminina, mas durante séculos ela era praticada por quem? Por homens. E a base disso era justamente o fato do equilíbrio racional do homem no processamento, agora, era dois alimentos e a ação sacerdotal, já que sacerdócio, né, deveria ser praticado historicamente pela figura o quê? Masculina. A gente tem sacerdócio feminino? Até tem, você vai ver lá, será, né, as taróticas, um monte de Atenas ali, quer dizer, você, Afrodite e por aí, Diana e tantas outras em cima disso aí. Mas, na hora de processar os alimentos, eram os homens que processavam, tá? Então, esse é fato. A outra situação é que os símbolos, eles criam agora uma conexão com o ambiente e com o que está agindo naquele ambiente. Então, vamos falar de entidades territoriais e entidades que atuam nos clãs familiares. Percebeu? E aí vem a questão de espelho, aí vem a questão daquilo que você comprou. Por exemplo, meu caso mesmo, eu vi uma experiência muito legal, né? Por ser psicólogo, tudo que eu bati o olho eu comprava. É isso? Então, eu tinha símbolo grego, eu tinha símbolo árabe, eu tinha símbolo chinês, do Japão, eu tinha símbolo asteca, inca, maia, católico. Eu tinha um monte de símbolos na minha casa e na minha casa apareceu um museu, né? E aí, num dado momento, eu fui incomodado numa madrugada. Na verdade, eu fui incomodado durante 210 noites. Eu ia dormir meia-noite, acordava às duas horas e tomava uma surra até às cinco da manhã, durante 210 noites. Com 40 noites, você fica maluco. Porque um guerreiro aguenta no máximo 40 noites. Eu fui a 210, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Tá certo? Eu fui a 210. Quando eu fui a 210, tu imagina, eu estava arrebentado, né? Imagina, trabalhando o dia inteiro. Chegando meia-noite, dormindo até às duas e tomando uma surra de duas às cinco. E aí, no meio da surra, pela primeira vez, eu fiz uma coisa inteligente. Fui perguntar. E quando eu perguntei, me responderam. E eu perguntei de novo, e me responderam de novo. E eu perguntei de novo, e me responderam de novo. E a última resposta que me deram foi os símbolos. E aí, eu desci, recolhi os símbolos, né? Peguei uma área, né? Mais ou menos desse tamanho que vocês têm aqui. E toda ela foi tomada de símbolos. Tu imagina quantos símbolos eu tinha. Tá certo? Muita coisa. Tinha muita coisa, né? Na época, isso passava de 20 mil dólares fácil. Tá certo? De coisas compradas. Eu tinha dragão, eu tinha muita coisa. Tinha dragão grandão, sei lá. Tudo que eu achava que tinha algum valor de imagem, né? Que representativo, eu ia lá, bati o olho, pá, e trazia. A esposa nunca concordou com isso. Fato. Isso sempre foi da minha parte. E ela ficava chateada toda vez que eu trazia mais um símbolo pra dentro de casa. Mas, resumo, chegou o momento que aí eu tive que me desfazer daqueles símbolos todos. Quebrei tudo, queimei tudo, aquela parada toda. E a partir dali, né? Eu inicio, de fato, a caminhada que eu estou até agora, né? Isso já data em mais de uma década. Tá certo? Para entender, compreender, discernir e fazer o que é certo. Porque foi dito pra mim o que eu devia fazer. É o que eu tô fazendo aqui com vocês, né? Por isso eu me desloquei de Big Field, vim pra cá. Quer dizer, a gente tá se gastando tanto dentro desse processo. Porque, na verdade, a gente tem muita informação, mas muita informação mesmo, né? Sobre o mundo espiritual, sobre todas essas questões. Porque eu transitei no meio de tudo isso. E, de repente, eu fui trazido de volta. O que não é comum. Não é comum. Poucos retornam, né? Eu sou um dos poucos que retornam. Quer dizer, o sistema religioso me empurrou pra fora e Deus me trouxe pra dentro da estrutura. E, quando eu olho a estrutura, a estrutura tá cheia de problemas. E nós temos que consertar, porque daqui a pouco vem um resgate. E a galera que não tiver, né? Agora, alinhada, tá? Aquela coisa das virgens prudentes, as virgens loucas, que não tiver alinhada vai ficar, cara. O camarada vai ficar. Inclusive, eu tô escrevendo um livro pra quem vai ficar. Que é o livro Black, né? Que é o Black Book. O BBB. Esse livro vem com dicas de sobrevivencialismo, dicas sobre a Bíblia, dicas de como identificar os infiltrados, de como você criar, né? Uma atmosfera espiritual pra você ficar, né? Escondido no meio da multidão pra não ser identificado. Você vê, eu tô de olho aí numa situação que me chamou a atenção até ontem. Eu tava lá no Bendito Shopping e aí eu ouvi uma chamada pra que os pais fizessem o examezinho dos olhos. Nos bebês. Mapeamento. Da íris. Dos bebês. Todos eles vão ser cadastrados. Isso. A causa é nobre, não é nobre? Mas fato é que todos vão ser cadastrados. Todos vão ser identificados. Todos os bebês. Isso é pouco ou muito sério? Muito sério. Cara, eu estartei isso ontem. Ontem, quando eu olhei, quando eu vi a campanha, sabe um troço que você não digere de primeiro, né? Eu falei, cara, isso... Esses caras estão sendo bons demais. Por que eles estão sendo tão bons, né? Eu parei pra... Mas não deu tempo. Eu tô numa velocidade tão grande de produção de trabalho. Mas ontem eu tava chegando na minha clínica, pá, eu vi a campanha. Quando eu vi a campanha, aí eu parei pra olhar. Eu falei... Aí eu me lembrei do que a China começou a fazer do mapeamento da galera, da íris dos caras, dos olhos dos caras. Todos os bebês brasileiros vão ser mapeados. Olha só. Compreendeu? Isso vai pra um banco de dados. Isso que você viu era algo do governo? Ou era algo privado? Tudo dizes. Tudo dizes, né? Tudo dizes, né? Porque, na realidade, agora, você tem que tomar muito cuidado de onde vem, né? Então, a iniciativa é tida, né? Como uma iniciativa que partiu de alguém que o filho teve o problema, de fato. Nós temos aí uma celebridade, né? Da mídia, que a filha dele acabou desenvolvendo, de fato, um problema, né? De câncer, ok? Em cima da questão ocular, ok? Isso é real. Isso é fato, tá? E a questão do exame, como o exame do pezinho, vamos assim colocar, que é muito comum, teu bebê fez essa coisa toda, tem como objetivo justamente o quê? Prevenir. Só que nesse caso em especial, nós estamos falando de um banco de dados. Sim. porque aquela informação, ela vai ficar o quê? Registrada. Percebeu? Então, os olhos do teu filho, de fato, vão estar dentro de um banco de dados. Ele vai crescer monitorado. Tu entendeu? A causa é nobre, ok? Porém, o que vai haver é um monitoramento. É igual você ir para a abelha. Você vai para a abelha porque estão querendo te salvar. Não é isso? Você está dizendo isso para mim. Você está dizendo isso para mim? Meu Deus, Jesus. Querem te salvar. Aí, os caras querem te salvar e fazem inteligência artificial, botam a cachaça nos caras, né? Bota a cachaçada nos caras. O cara quer te salvar e mete o robô. O cara quer te salvar e vai te dar uma renda universal. O cara quer te salvar e ele não vai te dar nada diferente do que farinha de inseto para tu comer. Percebeu? Então, você é um sem noção. Tu entendeu a parada? Onde entra o conceito de sem noção? Esse é o meu entendimento. Aí, você é um sem noção. E tu vai ficar bravo comigo ainda, né? Porque tu, cara, eu não quero saber dessas coisas. Você sabe que tem gente que chega a me chamar a atenção sobre isso? Aí, diz, pô, você não vai falar nada de bom? Eu falei, vou. Vou te falar algo de bom. Vai ficar pior. Você entendeu? Então, tá bom a peça agora. Tu aproveita agora porque é a hora de se organizar. Nós estamos naquela fase de José de recolher a parada e trazer para os silos. a hora é agora, cara. Nós temos tempo de montar cooperativas, né? Por exemplo, aqui em Paracambia. Vocês têm aí 5 mil pessoas desempregadas. Um exemplo. Se tiver isso, né? Tem porque não tem uma cooperativa. Montou uma cooperativa de serviço, acabou com o desemprego da galera. Sim. Ah, Alex, as coisas estão ficando caras. Pô, monta uma cooperativa de compra e elimina todo o sistema de distribuição e de varejo. Compra direto agora de quem produz. Você vai baixar os preços em 50%. Por que você não monta uma cooperativa de compra? Ah, Alex, o problema é a movimentação financeira. Monta uma cooperativa de crédito e aí você bota o dinheiro de vocês para poder ser movido dentro da cooperativa. Você vai ficar com uma retenção de 1 a 2%. 1 a 2% em cima de 60 mil habitantes movimentando aí 100 milhões, 120 milhões por mês, você vai deixar dentro de casa aí quanto? 2, 3 milhões. 36 milhões para ser usado em favor da população. Você entendeu a parada? Então, cara, tem muita solução. O game não fechou. Nós estamos a 15 minutos ainda da noite. tem muito jogo ainda para jogar, mas só que agora tem que jogar bola de 3 pontos e tem que brigar pelo rebote. É o que está acontecendo? Não. Aí eu virei João Batista. Tem uma galera na cabeça. Pelo amor de Deus! Eu quero atravessar o século lá e quero descansar com o meu senhor tranquilo, com longevidade de dias. Está certo? Esse é meu pedido para Deus. Mas eu também não vou abandonar as minhas netas sem mostrar e tentar organizar o que eu estou chamando de fator RH, que é o fator da resistência humana. Doutor, te falei uma pergunta aqui também sobre influência de música, música secular. Eu vi um corte esses dias que recentemente a Luísa Sonza, uma cantora bem famosa, lançou um clipe chamado Campo de Morango. E aí algumas pessoas falam que associou a aborto, a mal-estar e tudo mais, que aquilo foi como se ela tivesse com uma possessão, até de Lilith, né? Que chamam, né? E alguns relatam que essa questão da música ela influencia muito. O dia a dia, isso é tudo planejado. O senhor realmente entende assim que a música secular é para fazer, despertar sentimentos no ser humano ruins? Não é que sejam sentimentos ruins, né? Na realidade você tem a manipulação do emocional, né? A manipulação do emocional, né? Exemplo, né? O Vasco da Gama, que é o meu time, né? Ganhou do Fluminense. Meu Deus! 4 a 2. Fluminense ganhou ontem ou perdeu para o Internacional. Olha só, né? Simbolou, né? Simbolou. Conseguiu simbolar. Pipocou. Pipocou. Então você imagina, né? Que aí você está na arquibancada, a galera começa a cantar. Não tem como. Tu pega a pressão. Pega ou não pega a pressão? É muito bom. Pega a pressão. Aquilo ali entra no sangue, aquela adrenalina, tu pá, aquilo ali. É um coração só. Concorda que é um coração só? Então a música, ela mexe diretamente com o teu equilíbrio interno. Ok? Se você está ouvindo música, né? Com tendências depressivas, né? Como é o caso daqueles sertanejos, que tem aí o cara, pô, eu fui traído, eu sou corno. Meu Deus! Ela me largou, pegou o vizinho, Jesus! E aí o cara fica ali, aquela sofrência, né? Que ele procede mesmo. O cara vai ficar bem? Não vai ficar bem. Não é isso? O cara está pegando essa parada, ok? Aí você está lá, pega um pagode. O pagode também é violento. Rapaz, tudo que é de pagode é de corno. Tu já notou? Tudo que é de pagode é de corno. Tu já notou a parada? Já, já. Os caras, meu irmão, pegou aquilo, não sei o quê, e deu ruim. Eu falei, cara, e o cara está ali. E o funk? O funk é só misericórdia. Então, você imagina. Então, isso, né? Agora, se você pega o Roberto Carlos, né? Pô, um cara como eu, né? Aquela coisa toda. Então, você pega uma letra que ainda tem algum sentido. Tem letras que tem algum sentido. Mas tem coisa, cara, que é só destruição. Agora, falando do caso da menina, o que acontece com a menina? Deram muito pique nela. A verdade é essa. O sistema, do mesmo jeito que ele levanta, ele vai lá e derruba. Então, ela entrou em processo de declínio. Ela está em declínio, né? A tendência, se ela não sofrer um acompanhamento, é ter uma crise aí de depressão profunda e um pânico. Isso aí é certo, tá? Por quê? Porque ela foi para Berlim, ela está literalmente agora. Na Berlim, ela virou alvo agora. Ela virou alvo. Do mesmo maneira que o sistema levantou, o sistema vem para poder abater. Isso acontece só com ela? Não. A gente viu outras figuras aí. Tem um outro aí que, né? Ele foi para a internet, aí gravou, dizendo que agora ele ia ser músico secular. Lembra disso? que tudo que era músico gospel era fraco e ele queria experimentar agora aquilo que Deus deu para ele. pá, 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 surto, surto. Ele filmou o surto dele, botou na internet o surto, né? Alguém tinha nomeado ele até como pastor. E aí, resultado? Bom, o cara despencou. Quando o cara despencou, aí ele vai depois para dizer que não era nada daquilo. Cara, mas está gravado. Percebeu? O surto foi gravado. Quer dizer, ele falou aquilo realmente em cima do processo. Então, você percebe que o quê? Que a música, desde Lúcifer, ela tem a capacidade agora de colocar você em determinadas realidades, inclusive holográficas. Você vê que no caso de Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Olha só. O cara era o responsável pelo louvor e adoração, sim ou não? E ele quis o seguinte, cara, eu quero isso para mim. É o artista no palco. Não é isso? O artista no palco, ele não está sofrendo uma idolatria, ok? Ele não está sofrendo um culto. Ele não está sofrendo uma adoração. É o que está acontecendo. Isso tanto no meio secular quanto no meio gospel, cara. Tá certo? Nós temos personas. Eu sempre digo que o seguinte, né? Os católicos foram lá e copiaram romanos e gregos. Meteram as estátuazinhas. É isso? Que é uma influência romana e grega. Lembra disso? Isso vem da cultura dos caras, né? Então, os caras tinham os buchos, os caras tinham as estátuas, aquela coisa toda. Lembrando dos patriarcas, dos caras lá, que foram importantes ali para eles naquele período, ok? A mesma coisa migrou para dentro do catolicismo, né? Então, a estátua que está ali seria uma estátua em lembrança. Não seria por uma prática de culto. Você pode observar que vira e mexe aí. Aparece um padre tentando explicar isso para a galera. Aí a galera fica brava com o padre. Aí o padre recua. E aí deixa o culto à imagem. Mas aqueles que têm discernimento, eles entendem que aquilo ali é como se fosse um retrato que foi deixado para lembrar que houve aquela pessoa e que ela passou por aquilo ali e que ela venceu. E ela é referência por conta disso. Que é um princípio pagão. O mito do herói. O nosso herói cristão é alguém que morreu. Olha só. Então, já é o mito do anti-herói. Como é que um herói morre? O nosso herói morreu. Ele morreu e ressuscitou. No terceiro dia, volta no mito do herói. Volta como, né? Rei dos reis, senhor dos senhores. Vem para arrebentar com tudo. Mas isso é escondido. Observe que esse Jesus, que vai voltar para passar o serol geral, não é explicado. Vocês têm essa consciência que isso não é explicado? Não é explicado. Então, nós ficamos com a mensagem até a ressurreição. Ok? Que é o evangelho, né? As boas novas. O juízo, não. O juízo não é explicado. Tá certo? E Jesus volta como juiz para julgar a terra. Isso é muito grave. Isso é muito sério, né? Porque você tem, né? A versão da graça. E na sequência, você tem o quê? Uma cobrança que vai ser estabelecida. Aí, alguém vai dizer, cara, mas isso é história. Isso não aconteceu. Isso foi o que alguém criou. Pô, tudo de bom. Não é isso? O camarada, ele pode chegar, como eu falei do bendito do oxigênio, e ele negar. Ele pega a bendita da água que está aqui e na cabeça dela ela está pura. Pô, ele brincou, né, cara? Isso aqui está cheio de sais minerais, tem um monte de coisa aqui dentro dessa água. Você só não está vendo. Ok? E o fato de você não estar vendo, não muda o fator da existência e da consistência dela. Quer ver outra coisa séria em cima disso? O que está acontecendo com o planeta. Está ficando quente, não está quente? Aí, olha como é que eu vim hoje. Hoje foi 40 graus. Aí, fiquei feliz da vida. Falei, cara, porque eu gosto de andar assim, né? Eu gosto de sentir o frio, gosto de ficar agasalhadinho. É gostoso, né? Até porque eu já cheguei na condição sex, sexagenário. Então, é bom poder ter estilo. Quer dizer, eu me sinto bem dentro da parada. Aí, tu imagina, né? Aí, 40 graus ontem. Hoje, 18 graus. Isso é normal? Não. Isso não é normal, cara. Isso não é normal. Aí, tu vê o Maui, o que deu no Maui. Deu ruim. Aí, você olha a mendonça aqui. Olha o que aconteceu na Argentina, cara. Aquilo é normal? Não. Aquilo não é normal. Aí, começam as especulações, né? É ARP? Não é ARP? Aconteceu? Alguém meteu lente? É laser? Não é laser? Aquela coisa toda? A grande verdade é que a cabeça da humanidade está sendo o quê? Bagunçada. Mas, se você olhar com carinho, nós mexemos na crosta terrestre. Quando tiramos óleo bruto e colocamos água, não precisa ser químico, não precisa ser engenheiro, não precisa ser geólogo para poder saber que a densidade do óleo é diferente da água. Sim ou não? Então, vai dar problema. Concorda? Tu tirou o óleo bruto e tu botou água no lugar, já vai dar movimentação. Essa é uma situação. A outra situação é o que nós vivemos no período da pandemia, tá? Não teve avião, diminuiu o lance de carro, não teve navio. Lembra disso? O que aconteceu? Como é que foi o céu? Tu lembra como é que foi o céu? Ficou o quê? Limpo. Lembra disso? Lembra como é que foram as águas? Como é que mudou as águas? Então, você vê que a natureza, ela precisa de um tempo de auto-regeneração. E hoje, a bactéria, hoje o vírus, hoje o fungos que está causando dano ao planeta se chama ser humano. Compreendeu? Você joga lixo na rua, você não trata o teu lixo, você descarta tudo no sistema de esgoto, tá certo? Cara, você imagina uma temperatura de 50 graus, ok? No sistema de esgoto, por exemplo, vindo para cá, passei pelo bendito do lixão, né? Ele está mais alto, mais alto. O cheiro está cada vez mais forte, né? Passando por lá, o cheiro estava forte. Então, você imagina aquela bomba ecológica ali, fermentando. Porque aquilo ali é um processo de fermentação. O choro um homem está ali, tá certo? Ele pode não estar indo para o lençol freático, mas ele está o quê? Naquela dimensão que está ali. Cara, aquilo vai causar um impacto ambiental? Cadê o pessoal de biologia? Você entendeu? Vai ou não vai causar um impacto ambiental? Não é isso? Aí, as nossas indústrias jogando os poluentes no ar, ok? Sem o sistema de filtragem adequada, isso está causando dano à população? Com certeza. Compreendeu? Então, você tem um monte de coisas que estão acontecendo. E aí, a pergunta é, por que você, como cidadão, você fica com cara de paisagem? Por que você não se apresenta de fato como agora? A gente vai ter o conselho tutelar, né? Vai ver a eleição do conselho tutelar. Aí, você vê. Dependendo de quem estiver lá, já deu ruim. Porque o teu garoto, ele vai dizer uma coisa que vai bater com a cabeça do conselheiro que está lá. Tu já sai preso. Já vai sair preso. Isso aí é certo. Entendeu? Então, você tem uma mudança em todo o sistema de funcionamento do planeta e dos sistemas de governo. Aí, vamos chamar isso de nova estrutura mundial. Ela está em curso. Fato. Isso está acontecendo. Agora, detalhe. Alguém disse que tem que acabar com o boi. Não tem que acabar com o boi? Aí, a terceira maior empresa do país aporta 7 bilhões e meio e compra a operação da Marfrig, de boi vivo. Como é que alguém bota 7 bilhões e meio em cima de uma operação que todo mundo quer acabar com o boi vivo? Dá para entender, não. Claro que dá para entender. O consórcio que faz parte desse grupo, ele é do Oriente Médio. Então, esse boi tem destinação. Você não vai comer boi. Você vai comer farinha de inseto. Mas vai ter alguém que vai comer o boi. Percebeu a parada? Então, na realidade, a gente percebe que há uma grande movimentação planetária, cara. Está certo? E aí, você vê o pessoal de geopolítica. Vocês falaram, recebemos aqui dois caras de geopolítica. Cara, os caras de geopolítica estão olhando o espelho d'água. Eles não estão olhando o que está acontecendo no fundo do lago. E eu vou te dizer o que está acontecendo no fundo do lago. Uma reorganização sistêmica dentro de um processo aonde as classes C, D e E não são mais necessárias a partir de 2030. Não são. Ok? Mais necessárias. Longevidade, os russos já disseram que em 2045 ninguém morre. E os caras estão querendo fazer transferência de consciência para corpo cibernético. Já é o agora que clonou. Os ingleses já clonaram. Está certo? Para eu criar um corpo semelhante ao meu, numa bendita incubadora, e colocar, tipo, com 18 anos, que é uma boa idade, né? E o cara transferir a minha consciência para aquele corpo, a tecnologia já está disponível. É loucura. E os caras vão fazer ou não? Você acha que eles não vão fazer? Mas a Bíblia legitima isso? O que é que legitima? Os outros? Bom, sobre essas questões aí de clone, de transferências de cérebro... Você tem que olhar a Gênesis 6. Gênesis 6, o que aconteceu? Os guardiões, lembra disso? Os caras lá de Enoque estiveram com a filha dos homens, e o resultado foi o quê? Os nefilins e os outros. Cara, já aconteceu, cara. Então, o que você está dizendo para mim é que você está brincando. A parada já rolou há muito tempo. O que são os sumérios? Aqueles caras eram normais? Ah, os caras que fizeram as benditas pirâmides, as pirâmides que estão aqui na América Central, América do Sul, as pirâmides que estão lá, colocadas lá no Egito, tá certo? Até hoje, se a gente for fazer uma pirâmide daquela, vai dar sufoco. Como é que os caras fizeram aquilo, cara? Então, algo aconteceu. Não aconteceu? E essa questão de imortalidade não diverge um pouco com a Bíblia? Olha só, o homem não era para morrer. Você lembra que quando Adão e Eva foram criados, ok? Eles foram criados dentro de um conceito de que eles não morreriam. A sentença de morte veio a partir do pecado, e a sentença dos 120 anos veio depois ainda que Deus colocou. Está certo? Então, você tem sentença em cima de sentença. O conceito de maldição hereditária foi colocado por Noé na prática de Kahn. Então, quando Kahn adentra a nudez do pai e chama-se em Jafé, quando Noé sai do estado alcoólico, etílico, profundo, né, do porre que ele tinha tomado, ele toma consciência e ele penaliza o neto Canaã. Maldito seja Canaã, meu neto. Ele não amaldiçoou Canaã. Se tivesse amaldiçoado o Cana, tinha ficado barato. Ele lançou o conceito de maldição hereditária. E agora é uma coisa que chama sempre a minha atenção, né? Quando o Caim teve problema, ele foi para o Oriente. Quando o Cana teve problema, ele foi para o Oriente. Então, toda a galera que tem problema foi para onde? Para o Oriente. Para o Oriente. Do Oriente? É coincidência? Tá certo, né? Então, você vê que você tem, né? Por exemplo, eu estava hoje à tarde dando uma olhada lá em Semiramis e Nihod, por causa de um vídeo aí nosso que entrou agora, entrou agora em cima disso aí, que já vai dar mais uma celeuma lá em cima disso, que aí eu explico, né, a origem do conceito do Natal, né? Nós já até conversamos sobre isso aqui. Já, finalizou bastante. Tá certo? É, não, é isso aí, é, eu não sei nem se esse corte é de vocês, eu acho que é até de vocês que o pessoal colocou lá, esse corte. Mas, enfim, aí o resultado é o quê? Você tem uma narrativa, ok? Que ela é construída dentro de um rito pagão, pagão, dentro de uma roupagem cristã, ok? E a galera engole isso, cara, como o cara engole coelhinho de páscoa, como o cara engole, né, chocolate, entendeu? Ele transformou uma páscoa que era de sangue em chocolate, ele pegou um cordeiro e transformou em coelho, e o cristão entuba, cara. A galera vai entubando isso. Entuba, por ignorância, na boa parte das vezes, e entuba porque não quer ir contra o senso comum. Então, eu diria hoje, né, que você tem um cristianismo fake, né? Porque ele vai na direção do senso comum. E aí voltamos ao caso da Vitória, né? Quando ela dá um passo, né, dentro do sistema, ok? Se expondo no sistema, o que o sistema faz? Ele parte para a eliminação, porque ele vai buscar o próximo. Tu compreendeu? Que é assim que a coisa acontece, né? Ele levanta, né, deixa um tempo e faz o quê? Faz o descarte e, na sequência, ele vai buscar um outro. Para colocar ali, observa que é assim que acontece. Inclusive, no meio secular, é só assim que acontece. Mas nesse caso dela... Quantas pessoas conseguem se manter? Nesse caso dela, doutor, a questão de falarem que ela está realmente sendo possuída por espírito de Lilith e tudo mais, colocam até o vídeo dela no início do relacionamento com o Whindersson e hoje, realmente, o semblante dela é outro. Totalmente diferente. Você acredita nisso mesmo? Que ela já pode estar no estado de possessão? Vamos lá entender o que é uma possessão, né? A possessão, ela está dentro de um conceito de legalidade. De legalidade. Então, você tem o hospedeiro, né? E você tem alguém que agora recebe essa figura, ok? E que permite a presença dele, ok? Então, na realidade, quem está nos ouvindo, né? Se você está movido por ressentimento, por rancor, por mágoa, por armadura, por culpa, por falta de perdão e auto-perdão, você está totalmente vulnerável ao negativo. Se você está vulnerável ao negativo, né? Ele tem porta aberta para poder entrar a hora que ele quiser. O Espírito Santo já funciona no sentido de você convidá-lo a entrar. Estou à porta e bato. Não é isso? Quem abrir, eu entro e sei com ele. Ok? Então, observa, né? Que Jesus, através da palavra, que o Espírito Santo, através da palavra, ele não é um invasor. Ele não invade. Mas a outra parte invade. Ok? E ela vai invadir aonde? Na mente. O primeiro passo é a mente. E a porta de entrada são os olhos. Jesus diz, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo vai ser o quê? Mal. Com o culpicência dos olhos. Hoje, se você olhar a internet, né? É o que mais acontece. Então, por exemplo, o meu ID é de um jovem de 60 anos. Ok? O que eles me apresentam diariamente? Conteúdos pornográficos. Ok? O ID identificou, né? E aí ele manda. Ok? Aí eu vou lá e rejeito. Ok? No outro dia ele vai lá e manda. Aí eu vou lá e rejeito. Aí eu entro lá no Taktique. E aí um monte de barbaridade lá no Taktique. Percebeu? Ok? Só que eu sou um cara de 60 anos. Ok? E quando isso está caindo na mão de uma criança? Está caindo na mão de um adolescente? Compreendeu? Aí os pais se ressentem. Aí agora eu vou te dar um dado importantíssimo, né? Ninguém, segundo os criadores de mídia, deveria acessar as mídias com menos de 18 anos. Então o pai e a mãe que deixam, eles incentivam a destruição dos seus filhos. Cara, essa é que é a grande verdade. Então, isso não deveria estar sendo acessado por quem é menor que 18, porque é considerado como droga, como álcool. Vocês podem beber. Se são de maior, você pode beber. Por quê? Tu vai ter discernimento se tu aguenta uma cerveja, se tu aguenta duas, se tu aguenta três, se tu aguenta quatro. Cinco, tu vai ficar doidão e tu vai ter que arcar as consequências do dano que você se provocou. Essa que é a grande verdade, ok? A internet não é diferente. As mídias não são diferentes. As plataformas não são diferentes. Você tem regra ali e observa que para você entrar, você tem que clicar que aceita. E você tem que informar a tua faixa etária. Se você colocar que a tua faixa etária é de menor, ele não te dá um acesso. E é um meio que permite que essa possessão aconteça nas pessoas. Então os pais vão lá e mentem e permitem que seus filhos mintam dentro das plataformas. Pai e a mãe estão botando isso na mão dos filhos? Eles se defenderam e estão certos, não estão errados não. Porque tem um contrato e você aceita ali as regras da comunidade. Que ninguém lê. Observe, ninguém lê os termos e bota para dentro. E aí você deixa o teu filho ter acesso a um Instagram, a um TikTok, a um Kawaii. E aí vai embora. O camarada vai, 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 vai. Um YouTube, ok? Você vê, o YouTube, o meu YouTube, eu tive que colocar lá que não é para crianças. Eu tive que colocar ali. Por quê? Porque o YouTube ia lá e me travava. Travava, travava o meu conteúdo. Tu entendeu? E eu tive que especificar. Eu sou um produtor de conteúdo. Eu produzo conteúdo. E eu tive que especificar que o meu produto não é para criança. O nosso também. Ok? Então, para você ver. Então, você vê que as plataformas, o pessoal fala um monte, mas os caras têm regra. Eles têm regra. E os pais, eles são cúmplices, aspas, eles oferecem seus filhos em sacrifício. Agora, para prostituição, para drogadição, para estar de depressão, para automutilação física, psíquica, porque eles dão para os garotos acesso à internet quando eles não deveriam ter esse acesso nessas mídias, a não ser a partir dos oito anos. Agora, como é que tu tira um cara viciado disso sem dor? Porque ele agora está viciado. Ele é dependente. A dopamina dele está alterada. E agora você tem que fazer tratamento. Aí bate um monte na minha clínica para fazer a desintoxicação, para fazer o detox. Aí é gostoso de ouvir o pai perguntar quanto tempo vai levar. Meu Deus! Aí eu pergunto, quanto tempo ele está fazendo isso? Jesus! Você entendeu? Mas, em média, isso leva dois anos para você poder recuperar o dano de uma estrutura cerebral por causa do uso abusivo de internet. Entenda-se o uso abusivo. O camarada navegar três horas por dia em pornografia ou não, em mídia ou não, em estudo ou não, em pesquisa ou não, em sites ou não. Esteve diante da tela. Três horas, ele já é dependente de tecnologia. CID11. Então, não sei se o senhor consegue falar com propriedade sobre isso. Mas, em crianças, crianças, assim, esse acesso à internet aumenta também doenças, como o autismo? Uma boa pergunta. Muito apropriado, inclusive. Você vê, várias coisas estão na conta do autismo. Então, agrotóxico, está na conta do autismo. Problemas no relacionamento da grávida ao longo da gestação, está na conta do autismo também. Problemas ligados ao momento do parto também está na conta do autismo. Então, você vê que a conta do autismo é uma conta grande. É uma conta grande e você tem várias possibilidades para isso. E hoje, nós estamos com uma pandemia de autismo. Essa que é a grande verdade. É uma pandemia. O americano, já 10% das crianças que nascem lá estão apresentando algum nível de autismo. Eu ouvi um estudo de cada três crianças, uma é autista, alguma coisa assim. Não, aí é gravíssimo. Eu ouvi um estudo assim. Sim, eu não ouvi isso, não. Se for isso, tu está falando de 30%, né? É coisa roda. Não, vai acontecer, mas para frente. Ah, sim. É possível, do jeito que a coisa vai, nós caminhamos para isso. Não, é uma tendência. É uma tendência que pode se consolidar. Está certo? Até porque você vai ter nisso também um incentivo a você conceber uma criança tecnológica. ok? Então, por exemplo, tu quer um cara do tamanho, né? Do nosso amigo, com os olhos do nosso amigo, com o cabelinho do nosso amigo. Isso vai ser possível. Já é possível. Você manipular o embrião para você fazer dele o que você quiser e você tirar desse embrião toda e qualquer possibilidade de doenças genéticas e trazer esse cara mais inteligente, mais capaz, mais robusto, mais forte. Então, isso vai, com o aumento dos problemas genéticos, incentivar a produção de um ser humano diferente. Fizemos isso com o gado, concorda? Nós fizemos isso com os caprinos, isso já está acontecendo. Estamos fazendo isso com os peixes de viveiro, ok? Quanto do que a gente já come já é melhorado geneticamente? Percebeu? Cavalos, lembra disso? Os cruzamentos que os caras faziam. Então, isso não é novo. Isso já está acontecendo há muito tempo. a única diferença é que agora eles colocaram para fora que vão fazer com o ser humano, de fato, ok? E aí, dentro disso, essa questão de exposição à tela, o que você tem? Mortandade neuronal, ok? Então, as crianças, desde o berço ali, ficou 50 minutinhos vendo aquele trem, minuto 51, mortandade neuronal. Essa que é a grande verdade. Então, quando ele chega na poda neuronal dos 7 anos, ele já perdeu um monte de neurônio, cara. Essa que é a grande verdade. E aí, ele vai ter dificuldade de gerenciamento das emoções e de gerenciamento cognitivo. Daí, vem, muitas das vezes, o diagnóstico, né, de que ele é um autista. Ok? Mas, na realidade, o que ele tem é a destruição da base neuronal, né? Nós estamos, talvez, há um, dois anos, chegar aqui no Brasil, né? Um exame que mede, já está disponível lá fora, que mede a quantidade de neurônios ativos que você tem. Tu entendeu? Então, a gente, na hora que botar isso na cabeça de uma criança dessa, a gente vai ver que ela tem déficit neuronal, que ela está cheia de áreas vazias do cérebro dela. E aí, o comportamento dela é semelhante, né? É espelhado dentro do espectro autista. Mas, na realidade, ele não seria um autista. Ele foi feito autista. Percebeu? A questão da coisa, né? Você vai sendo empurrado para isso. Exemplo, nós passamos pelo treinamento de UAN. No treinamento de UAN, num dia, nós tivemos três bilhões de acesso às plataformas pornográficas no mundo. Cara, um dia, três bilhões de acesso, cara. Você entendeu? Isso aconteceu, cara. Isso foi divulgado, todo mundo achou graça, todo mundo bateu palma, ok? E as escolas? Que empurraram quatro a cinco horas de aula na internet para as crianças. E mais duas, três horas de pesquisa de trabalho. Cara, quem não estava com problema saiu da pandemia com problema. Olha o comportamento das crianças. Olha o comportamento dos adolescentes. Ninguém consegue mais conversar sem fazer uso disso aqui, cara. Observa isso. Compreendeu? Então, os garotos, eles foram doutrinados a um processo de destruição. Aí, vamos falar de coisa que nunca vai existir, né? Os caras disseram que as abelhinhas, né? Estavam trazendo grafeno dentro delas, ok? E agora, estão dizendo, né? Que vão ativar, ativar, via satélite e celular, o bendito chip biológico. isso não vai acontecer, né? Isso é só historinha, ok? É mais um terrorismozinho básico, não é isso? Da galera e quer deixar o pessoal desesperado. Mas, cara, você imagina se as abelhinhas levaram o grafeno, você imagina que a Pfizer, ela pediu a patente de rastreamento biológico, vocês sabem disso, né? que eles pediram a patente agora do rastreamento biológico a partir daquilo que foi, né? Inoculado nas pessoas, vocês sabiam disso? Não, não sabia. É, foi liberada a patente para eles, eles pediram essa patente, né? E via satélite eles podem saber aonde estão os inoculados deles. Pô, me falaram disso aí, meio que um aplicativo que a pessoa... Isso, me falaram disso aí. Aí eles vão conseguir saber... fato, não, é verdade, isso foi publicado. A questão do artigo já foi publicado e foi dado para eles a bendita patente. Eles pediram a patente e agora eles têm a patente disso. Aí você imagina, nós estamos aqui, o satélite identifica e sabe que nós três estamos aqui. Percebeu? E aí, isso aqui é outra coisa interessante, né? O bendito do ID, você desligou, aí você, desliguei, ninguém mais sabe onde eu estou, né? Eu entrei no módulo eu não existo, não é mentira, né? Essa parada aqui, ela é rastreada mesmo desligada, ok? E detalhe, eles podem acessar os mecanismos internos e tudo que está acontecendo aqui está sendo gravado, mesmo que ele desligado. Ou seja, você abriu mão totalmente da tua, o quê? Privacidade. Está certo? E aí, por um processo de insegurança global, agora você vai oferecer os teus olhos, os olhos dos teus filhos, para eles serem cadastrados. Percebeu? E, dessa maneira, né? O controle sobre a boiada vai ser o quê? Total. Eu estou falando controle aqui, um dos nossos cortes que mais viralizou foi sobre a inteligência artificial, a modificação da Bíblia, né? E o senhor acredita que a Bíblia que nós temos hoje, ela já foi alterada? Com certeza. Desde Nicea, está certo? Lá no século II já foi alterado já, o pessoal da ortodoxia, eles foram determinantes para a constituição dos livros canônicos, né? Porque ficaram, ok? Quando você tem a saída, por exemplo, alguns livros valem a pena vocês olharem com carinho, né? Os livros de Enoque e o de Isaacar, da tribo de Isaacar. Isaacar tem que olhar com muito carinho, porque Isaacar é a tribo dos estrategistas, né? É a galera inteligente de Israel. Então, esse livro foi retirado. Não deveria. Mas a gente consegue ter acesso hoje se a gente quiser comprar? Cara, tem que vasculhar na internet, tem uma galera dizendo aí que tem, né? E aí a gente tem que saber se de fato aquilo ali é o que deveria ser. É complicado, complicado. Mas fato é que existe o livro de Isaacar, foi retirado. Os livros de Enoque foram retirados. Os livros de Enoque dão conta desse tempo, inclusive. Inclusive dos Etextos, dá conta de tudo, dá conta de sereia, dá conta de um monte de coisa, que tá tudo escrito no livro de Enoque. Os caras tiraram o livro de Enoque de circulação. Aí você tem Lutero. Aí Lutero vai lá e tira mais seis livros da parada, né? Porque ele coloca que os caras não têm, né? Linhagem sacerdotal, Levítica, não sei o que, e aí ele tira, né? Macabeus, tira Tobias e sai tirando mais seis livros aí. Então, a Bíblia católica teria setenta e dois livros, né? E a Bíblia evangélica sessenta e seis livros, ok? E a Bíblia original tinha mais quarenta e dois ou quarenta e quatro livros. Olha só, que foram retirados. Então, você imagina quanta informação foi o quê? Retirada. Ok. Além disso, você tem o efeito do tradutor, né? Então, aquele filmezinho O Nome da Rosa, lembra disso? mostrou esse problema, que os tradutores monges, ok? Eles pegavam Aristóteles para dar base para o Novo Testamento. Exemplo, o primeiro capítulo de João é Anaximandro. Se você ler Anaximandro, o primeiro capítulo de João, você vê Anaximandro dentro do capítulo de João, ok? Por quê? Porque Anaximandro era o cara que na época de João era o cara estudar. Lembra que Paulo, ele foi lá, né? Instruído aos pés de Gamaliel, lembra disso? Então, então ele foi instruído dentro da arte grega. Todo pensamento ocidental, inclusive o romano, era com base grega. Todo o processo filosófico ele vem da Grécia. Isso, inclusive, é um principado, né? O meu livro, né? O Império das Trevas, eu falo sobre o principado grego, o romano e o babilônico, preparando o ambiente para o anticristo, né? Quando você lê lá em 2ª, 1ª João, capítulo 2, ele fala já de vários anticristos. Diz o espírito do anticristo já é manifesto e muitos já se tem feito como anticristos. Olha só, isso desde aquela época, isso já está em curso. Então, na realidade, você tem esse mover das escrituras sofrendo alterações, ok? Primeiro retirando os livros, depois modificações no processo de tradução também, ok? E, recentemente, a nível de Brasil, houve um acordão entre metodistas, batistas e assembleanos, assembleanos, né? No ano de 2012, se não me falha a memória, para mais modificações para uma atualização, tá certo? Da Bíblia, ok? Para maior compreensão do povo. Vamos simplificar. Algumas coisas foram retiradas e outras colocadas. Caramba! Caramba! Então, se você quer uma Bíblia, né? Menos mexida, ela tem que ser aí de edição década de 90. Pós 90... Que deve ser difícil de encontrar, né? É, é difícil de encontrar. A minha mesma é de 2015, ela já está mexida. Que eu tenho em casa, de 2015, ela já está mexida. Várias coisas lá... Por exemplo, e agora façamos o homem. Lembra disso? Sim. Então, não existe mais isso. O e agora foi retirado. Em Gênesis 2, Deus fez os seus exércitos. É plural, né? Não é senhor dos exércitos? Lá está exército. Eu te fiz essa pergunta porque, Loutor, uma das minhas curiosidades é a questão do Jardim do Éden. Se foi realmente algo que teve literal, tinha um jardim ou se é algo abstrato. Não, tinha não, tem. Tem um jardim. Ele está aqui entre nós. Nós não temos acesso. Olha só, o nosso mundo, ele é tridimensional. Não é isso? Sabe disso, né? Altura, largura, não é isso? A gente é tridimensional, né? Existe a quarta dimensão. Lembra disso? Quarta dimensão. Mas, na verdade, você tem outras dimensões além da quarta dimensão. Ok? O apóstolo Paulo mesmo falou que ele visitou outros céus. Ok? Está certo, né? E ele ainda fez mais. Ele disse, cara, eu queria contar um monte para vocês. Mas vocês são tão tontos, vocês são tão crianças, que eu não posso nem compartilhar. Vocês vão me dizer que eu sou maluco. Entre linhas era o que ele estava dizendo. E ele falou, vou ter que falar os rudimentos da palavra para vocês. Eu vou dar leitinho para vocês. Olha só. O que que Paulo viu? Quais foram as revelações que ele teve? Ok? Você imagina que quando a Bíblia fala em carro de fogo em Elias, que carro de fogo é esse? É um disco voador? Teria uma localização territorial específica? Porque alguns falam que é no Nordeste da África, por causa da questão do Rio Tigre, do Rio Afrague. Ele dá uma localização e aí é muito provável. E na Segunda Guerra Mundial o Hitler andou pesado atrás de todos os símbolos das principais religiões do mundo. Lembra disso? Ele tinha um grupo especializado só nisso, em vasculhar tudo, inclusive a questão da Arca da Aliança. Inclusive o Indiana Jones tem um dos filmes do Indiana. Fala disso. Fala disso. Olha só. Explicando isso. Essa procura pela questão da Arca. Ele queria porque queria a chá bendita da Arca, porque ele sabia que quem detesse a Arca teria um poder. Então ele queria aquele poder ali em cima disso. Então na realidade, o Éden está no planeta, nós não conseguimos vê-lo, ok? porque agora olha o que foi colocado lá. Não foram colocados os benditos anjos lá com espadas de fogo para impedir o acesso, ok? Então, significa que eu estou aqui, sou retirado, eu vou para cá e alguém guarda isso para que eu não tenha acesso por causa da Árvore da Vida, que é o que a galera anda procurando, né? você lembra da Ratanabá, não é isso? Ratanabá, isso, outra treta, outra treta, né? E Atlantis, outra treta. Então o que não falta é treta, não é isso? Para você chegar e mexer com a cabeça do cara comum, porque o cara comum, né? Ele não quer entender, ele não quer conhecer e ele não quer discernir, cara, ele quer o troço mastigado para ele e mastigado, ele vai comer a farinha de inseto, cara, essa que é a grande verdade, ele vai receber a renda universal. Então quem está nos ouvindo, né? Se eu posso deixar um grito de alerta, é empreender e montar cooperativas, cara, vocês têm que fazer, vocês são jovens, entendeu? Vocês têm que fazer isso, cara, têm que fazer, isso aí é prioritário para que vocês possam, né? Esticar a linha por um tempo de um tempo, ok? Mas é muito importante isso, né? E as oportunidades são incríveis para isso. E no que tange ao conhecimento humano, nós temos que entender o seguinte, nós só sabemos o que alguém escreveu. Quem escreveu é quem venceu uma guerra. Tu já viu o perdedor escrevendo história? Nunca vi. Imagina a história se fosse escrita pelo Japão, ok? Em relação ao que o americano fez com ele. Seria a história que você estudou? Dizendo que foi feito algo, né? Para poupar milhões de vidas em continente europeu, em continência, lá nos Estados Unidos, por causa da guerra, que milhões de pessoas iriam morrer. A grande verdade é que alguém ofereceu um sacrifício de 200 mil almas. Quem fez isso? Um povo dito cristão. Matou 200 mil pagãos. olha só. E aí, alguém recebeu esse sacrifício? Isso foi um culto a céu aberto? Por que que ninguém fala disso? Compreendeu a parada? Por que que o século XX foi marcado por tantos conflitos bélicos? E por que que se continuou investindo em destruição de massa? Os mesmos caras que estão dizendo que a terra está aquecendo, e que o a baba lá, o arroto do bendito do boi, é que está esquentando o planeta depois de tantas bombas nucleares que foram detonadas no planeta? Complicando. Cara, ou eu estou dormindo ou de fato nós estamos dentro de uma matrix. Doutor, só para não fugir desse tema que a gente está falando da Bíblia. Só acredito também que existem histórias fictícias na Bíblia? Tipo, eu já ouvi falar sobre Jó. Aquela história de Jó está em outras civilizações ter uma história bem parecida, como se fosse de Jó, que os povos contavam. Existem histórias na Bíblia também que foram feitas só para dar uma lição para a gente? Ou aquela tudo que foi na Bíblia é literal? Uma pergunta de prova. Então, vamos lá. Olha só. Tudo que existe, existe a partir de um ponto. Sim ou não? O ponto é o mesmo. A narrativa, ela vai ser no nível de compreensão. Então, quem escreve o Pentateuco? Um príncipe egípcio. Moisés. Ok? Que foi educado segundo as artes egípcias. Suméria. Tu compreendeu? Então, toda a maneira dele chegar, né? E colocar o que ele colocou, fica muito claro um posicionamento totalmente diferente do Novo Testamento, que tem uma influência grega. Então, aqui você tem uma influência suméria, e aí é legal, né? Olhar os sumérios para você poder entender essa influência, ok? E ler os gregos para você entender a influência grega na questão do Novo Testamento. Compreendeu? Então, na verdade, você tem duas civilizações aqui, né? Que elas marcam o judaísmo, né? Os sumérios, de um lado, e agora a questão grega do outro lado para nós cristãos, o ocidente, né? Então, quando a gente pensa em direito, a gente tem que falar em Roma e a gente fala em Moisés. Vocês sabem disso, né? A base do direito é Moisés e a base é Roma, né? o direito romano. Então, na realidade, não tem nada de novo debaixo do sol. Então, se a gente for conversar sobre esse podcast, né? Você vai falar do que você entendeu, ele vai falar do que ele entendeu e eu vou falar do que eu entendi. Cara, três visões diferentes da mesma coisa que aconteceu. Percebeu? Mas o fato é, as civilizações, elas falam de um início de tudo, observa isso, todas as culturas falam de um início de tudo, todas as culturas falam que em algum momento deu ruim, que deu problema e todo mundo fala que o troço vai dar mais ruim, tá certo? Então, você vai lá no cara do zen budismo, do hinduísmo, você vai lá no cara do xamanismo, cara, pra onde tu for, alguém tá falando, gente, cara, tem uma briga entre duas forças aí, entre o concedido de bem e mal e essa parada não vai acabar bem, quem tiver no meio do caminho vai ser trucidado, esse é o momento da humanidade, então a questão é que a quem você escolhe servir, você tá trazendo pra você uma sentença, essa que é a grande verdade, então quando você pega as representações bíblicas, e você vê semelhanças em relação às outras culturas, é porque na realidade isso está acontecendo, além do conceito do Jung, do inconsciente coletivo, que você vai lá e tem o acesso, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, eu tava desenvolvendo a transição da Castelo Branco pra universidade, eu fui o consultor que fez isso, e eu tava trabalhando um conceito de reengenharia educacional, ok? Eu tava implantando salas do futuro, eu tava mudando o processo pedagógico, eu tava fazendo um monte de coisa, ok? Nesse mesmo período, no Sul, estava a professora Cossete Ramos fazendo algo muito semelhante, ela publicou, eu não publiquei, e ela chamou de construtivismo, eu seria um dos pais do construtivismo no Brasil, isso começou dentro da universidade de Castelo Branco, eu tava desenvolvendo isso, só que eu não publiquei, eu não publiquei, ela publicou, ok? E aí saiu o método positivo, você já deve ter ouvido falar do método positivo, existe até a universidade do positivo lá em Curitiba, se não falo a memória, no Paraná, isso vem do mesmo período, olha só, eu tô fazendo uma coisa, ela tá fazendo a mesma coisa, ok? Nós não nos conhecíamos, nós não trocamos informação, nós não acessamos a mesma matriz de informação, e estávamos fazendo coisas muito semelhantes, muito semelhantes, ok? Os anos passaram, eu virei um desconstrutivista, eu entendi por que que eu não publiquei o construtivismo, né? Porque eu trabalho o conceito de desconstrução, quebra de paradigma, construção de paradoxo, então mudança de realidade, ok? É assim que eu trabalho, nas empresas, sistema educacional, no processo eclesiástico, então na realidade, a gente quebra as crenças constituídas, e joga a pessoa dentro de uma experiência paradoxal, e dentro do paradoxo, o que você aprendeu, não te serve de nada, nada, é quando Paulo chega e diz, olha cara, tudo que eu tenho é esterco, tudo isso é esterco, de nada adianta essa titularidade que vocês estão me dando, isso não está me trazendo o conhecimento que eu preciso, o conhecimento que eu preciso, ele vem do céu, olha só, a que ponto ele chega, tá certo? Então, no momento atual, o que a gente tem, é que tudo que foi feito, foi feito, aonde? Na origem, isso andou pelo planeta, andou, exemplo, tivemos aí o amiguinho de Juan, como é que o amiguinho de Juan foi para você, tu vai dizer uma coisa, o que foi para você, tu vai dizer outra, e se for para mim, eu vou dizer outra, eu tenho certeza disso, cada um de nós experimentou o amiguinho de Juan de uma maneira, e cada um de nós vai contar a história de uma maneira, aí beleza, temos três histórias, e a história que a mídia conta, é a nossa história? Não. Não é a nossa história, mas alguém vai ouvir a nossa história? Também não. Nós não podemos nem deixar gravada a nossa história, meu Deus, Jesus, colocaram uma mordaça, e eu nem posso falar a minha versão dos fatos. Então você imagina que daqui a 20 anos, o teu filho, olhando esse período, ele vai ler o que os caras escreveram. Se o pai não tiver vivo, pode dizer, não, meu filho, não foi assim, aconteceu desse, mas pai, não, não foi desse jeito, aconteceu assim, cara, compreendeu o que está em curso? Aí nós vamos ter que fazer o quê? Que eu já pensei em fazer isso, começar a escrever e enterrar. Começar a enterrar. Porque daqui a mil anos, Jesus não voltou, alguém vai abrir um buraco lá no Mendanha e vai dizer, meu Deus, tem um monte de papiro aqui, né? Aí está lá a cara do velhinho, eu acho que vai dizer, cara, esse cara era sinistro, o cara deixou um monte de coisa aqui escrita, o que que é isso? Não, o cara está denunciando isso, o cara está mostrando aquilo, o cara está dizendo aquilo outro. compreendeu? É o que acontece com a gente quando a gente vai fazer as escavações e tu encontra lá textos que você, meu Deus, o que que é isso? Não, o que é isso é que no senso comum aquilo não podia vir à tona, alguém foi lá, escreveu, escondeu. Lembra do quarto evangelho? Não é isso que apareceu? que na Antártida tem locais assim? Porque é um continente que não é habitável. Boa pergunta, aí, né, o Papa Ortodoxo foi dar uma passeada lá, né, os americanos, mandaram a força-tarefa militar para lá, né, todo mundo querendo chupar sorvete na Antártida, não foi isso? É desse jeito que está acontecendo? Então, tem alguma coisa acontecendo, né, quando você joga lá o satélite, tenta andar pela Antártida. E é um continente. Não, tu já não consegue, né, observa isso, você fica com a tua visão que é limitada, tu anda pelo Brasil, tu anda pela Europa, mas joga para lá, tu já não consegue ter acesso, né? Agora, quer uma coisa melhor do que está acontecendo na Antártida, né? O que aconteceu com a Lua? A Índia colocou um bendito robozinho, né, investigativo na parte oculta da Lua, e ninguém viu. Eles disseram para o mundo que tinham pousado o lado obscuro da Lua. Como pode um foguete sair e ninguém ver? E nenhum satélite pegar? E nenhuma inteligência saber o que os indianos estavam fazendo? E por que que os indianos foram para lá? O que que eles estão procurando o lado obscuro? Você compreendeu o que está em curso? Aí você vê, o nosso imaginário vai lá em cima, não vai lá em cima? Aí se o cara já sofre de ansiedade, o cara vai ter uma crise, não vai ter uma crise? O cara vai ter um pico de ansiedade. Porque, cara, está acontecendo tanta coisa, tão rápido, que você nem consegue acumular. Imagina o seguinte, impossível o que aconteceu no Mauro. Estou dizendo que é impossível. Impossível. Aconteceu. Impossível o que aconteceu em Mendoza. Impossível o que aconteceu em Marrocos. Cara, está acontecendo muita coisa que era impossível de acontecer. Percebeu? E detalhe, a gente está vendo isso, todo mundo está anestesiado, já reparou que a galera está anestesiada? Todo mundo está anestesiado, como se todo mundo já estivesse enchendo a cara de cannabis e nem está na rua ainda. Meu Deus! Mas venha cannabis aí, gente! Vai liberar, vai liberar. Vai liberar cannabis! E aí a vida vai ficar mais fácil, você vai ter pouco e vai ser feliz, porque você vai estar cheio de cannabis na ideia. Está certo? Então, você imagina que o processo é deixar você entorpecido. E entorpecido, você aceita qualquer coisa. E é isso que está em curso. E detalhe, se você pegar alguém pensando diferente, é mais fácil você dizer que ele é maluco. Sim. Sou muito isso. Que eu sou maluco? Sou. Cara, olha só. Todo respeito, mas... Não, de coração. No nível que eu opero, com todos os cursos de extensão que eu tenho, com mais de 3 mil livros lidos, e com toda a sobriedade do que eu explico, linkando toda a história humana, o cara que pensa isso é um idiota. Entendeu? Ele é um idiota, cara. Porque eu estou citando referências. Está certo? Dentro da parada. Tudo que vem de conflito com o que é natural, a pessoa acha que é loucura. É mais fácil, mas esse é o princípio da idiotia, você concorda? Sim. Porque você imagina, cara, se eu estou te citando toda a linha lógica, eu estou te expondo os pontos de pesquisa, eu só estou montando quebra-cabeça, você quer uma genialidade? Eu estou montando quebra-cabeça. Eu estou montando as peças. A genialidade está aí. Aí você vê, aí eu mostro, o cara, cara, mas isso é loucura. Cara, mas essa peça aqui tu reconhece? Reconheço. Essa aqui tu reconhece? Reconheço. E essa aqui também? Falei, cara, só juntei as peças. Está aqui, cara, esse é o cenário. Você aceita ou não aceita? Aí você tem todo o direito de ser ignorante. Mas a ignorância, o acaso, não vai te proteger. Então, teu filho precisa de um pai lúcido. Teu filho, tua filha precisa de um pai que tenha entendimento e que conheça as consequências do que está acontecendo. A farinha no Brasil que faz isso aqui, nós estamos há meses de já ter os insetos aqui. As pesquisas já avançaram, duas universidades já se pronunciaram e concordaram de que é saudável a utilização das farinhas. Teve uma menina no comentário que o senhor falou no último podcast que ela encontrou uma barata nesse farinha do miújo. Mas aí deve ter sido. Ela falou que o senhor fez algum comentário sobre esse tipo aqui no podcast? Ela comentou isso lá no comentário. Então, mas de repente foi um acidente. Vamos colocar que foi um acidente. Às vezes acontece um acidente. Aí outra coisa é estar escrito no rótulo que eles já estão usando lá o HCI 964 e que tu não vai ver o que é isso e que isso é barata. E tu está comendo barata que é o HC 4192389 e tu não sabia que era barata porque os caras são violentos, né? Os caras vão lá e eles botam a parada está tudo codificado tu não vai atrás você é imediatista tu quer resolver o teu problema agora eu estou atrás das fazendas de inseto. Vocês viram alguma fazenda de inseto? Vocês viram alguma publicação de fazenda de inseto? aonde estão cultivando esses insetos? Aonde estão sendo produzidos? Aí vai vir um gênio em laboratório eu falei ah modificado geneticamente ah então agora eu estou entendendo ainda porque daqui a pouquinho você não vai entender mais nada ah entendi você entendeu a parada? Porque cara cadê as fazendas? onde é que está sendo produzido isso? Vocês já viram isso? Vocês descobriram? Se alguém que está nos ouvindo souber eu quero ser informado porque eu estou atrás do bicho mas eu estou indo para a Europa agora dia 3 de outubro eu já pedi para os caras os caras vão me levar aos mercados eu vou ver as barrinhas eu vou ver os bichinhos lá vou comprar vou colocar no prato lá para comer e vou mostrar para o brasileiro filhão já já no Brasil vou ver se tem como a gente chegar já pegar a representação meu Deus enfiar barata no brasileiro Jesus porque picanha não tem mas barata vai ter tu pode ter certeza disso não tem picanha mas vai ter barata tá certo? não é verdade caralho não é verdade não é verdade não é verdade não não eu estou já para todas as nove já infelizmente só vamos encerrar por isso só vamos encerrar por isso o papo está bem bacana ia ficar muito tempo aqui mas não vamos marcar um dia um sábado de manhã aí tem picanha e aí vocês fazem a galera participa vocês vão ver picanha virtual vocês vão ver a gente comendo a picanha a gente vai ter o prazer de partilhar com vocês a picanha não é isso? vocês podem já mandar o pix manda o pix aqui do canal e já manda a picanha você participa da picanha aqui do mais ou menos cara você vem para cá seja um investidor aqui do canal pelo menos para a gente comer picanha é justo eu acho justo ele pediu 12 mil pessoas para doar um salário mínimo o Valdomiro para com isso o Valdomiro Santiago pediu 12 mil pessoas para doar um salário mínimo e mais uma galera para doar um quarto mais de 15 milhões que o cara quer é justo não é justo ele podia estar pedindo para 210 milhões se ele pediu só 200 galera galera só é segunda vez o doutor Alex aqui um cara gente fina demais sempre vem aqui nos tratar bem até com o Jenison ali respondendo doutor Alex aqui na nossa casa aqui do mais ou menos e sempre o papo é muito bacana então para ele vir aqui mais vezes e você assistir o conteúdo se inscreva no nosso canal aí é bem importante se inscreva no canal doutor Alex também doutor Alex Alves já vai aparecer para você já está com mais de 40 mil inscritos no youtube né doutor 50k 50k o doutor quer bater 100 mil é isso aí esse é o objetivo então ajuda o doutor lá se inscrever no canal dele siga também o doutor Alex lá no youtube no tiktok no tiktok no instagram o trabalho dele é bem bacana você vai poder acompanhar a ida dele para a Europa e nos siga aqui também nós estamos no facebook estamos no tiktok estamos crescendo aí e cada vez mais trazer pessoas como o doutor Alex para bater esse papo bem positivo com a gente doutor muito obrigado beleza eu estou honrado obrigado aí agora eu vou comer a minha pizza isso aqui vou terminar a minha pizza agora com calma para poder voltar para o Rio de Janeiro um beijo aí no coração de vocês obrigado aí a equipe todo o carinho a atenção de vocês e eu aprendi a amar vocês a minha esposa ama vocês lá os cortes de vocês ela fica doida Alex olha o que os garotos fizeram vocês tem uma fã a Carla Giovana a Carla Giovana já é fã de vocês lá ela percebe o criativo de vocês e é muito show vocês estão de parabéns com o trabalho que vocês vêm fazendo um abraço um abraço até semana que vem valeu e aí